Fora de campo, a quarta-feira foi movimentada no Departamento de Futebol Colorado. Ainda sem o anúncio oficial, o meia Camilo chegou hoje a Porto Alegre para vestir a camisa do Internacional. Camilo tem 31 anos e ganhou destaque ainda em 2015, quando atuava pela Chapecoense. Antes de chegar a Porto Alegre, o meia estava no Botafogo, onde não vinha sendo aproveitado. Camilo chega ao Inter para ser ao lado do argentino D'Alessandro, um dos articuladores da equipe colorada. Em contrapartida, quem deixa o time gaúcho é Brenner, que deve ser negociado justamente com o Botafogo.